Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Sérgio, da Casa Deivine. Hoje nós vamos falar, novamente, de harmonização. Se eu tivesse feito uma faculdade de gastronomia, eu ia me preocupar com os componentes que tem neste prato e com os componentes que tem neste prato, para fazer a harmonização perfeita com os vinhos que eu tenho aqui. Mas a minha formação é administração, marketing, TI, gestão de projetos e também no mundo do vinho, pós-graduação. Então, a minha experiência, e é o que eu faço e passo para todas as pessoas que vêm aqui em casa, quando a gente vai fazer um encontro, vai degustar um vinho, vai fazer uma harmonização, é com base na minha experiência. E, sem dúvida, quando eu comecei, eu errava bastante também. Hoje, eu erro muito menos. E não precisei fazer uma faculdade de gastronomia. E quem fez, tira grandes proveitos da harmonização. É muito mais fácil para quem fez gastronomia harmonizar com o vinho. Porque eles sabem quais são os componentes que tem nesses pratos. Principalmente, depois que eles elaboram os pratos, aí fica fácil de harmonizar o vinho. Fácil que eu digo assim, para eles é mais simples. Para nós, meros mortais, todos nós temos dificuldades. Todos nós temos. Eu já tive muita dificuldade, enfrento dificuldade ainda. Às vezes, as pessoas me perguntam. Eu falo, deixa eu pensar e eu te respondo por uma mensagem. Mas hoje, eu resolvi fazer ao vivo. A nossa diarista veio hoje e preparou uma série de pratos gostosos. E aqui eu tenho carne de panela com cebola e batatas doces gratinadas com queijo parmesão. E aqui eu tenho um filé de um peixe branco com arroz branco, cebola fritinha e um raminho de alecrim. Só para embelezar o prato. Se vocês olharem para os pratos e olharem para os vinhos, esse aqui é um vinho branco. Aqui tem carne. Esse é um vinho tinto. Aqui tem peixe. Prestem atenção em uma coisa. Qual é a cor do prato que mais combina com a cor do vinho? Prato que eu digo da refeição. Eu fiz essa brincadeira com os amigos, coloquei vários pratos. Peguei imagens, coloquei e colocava o vinho do lado. Ninguém sabia harmonizar nada. Pelo menos foi o que eles me disseram. E quando eu pus as fotos, eles falavam, essa harmonização eu acho legal. Essa eu concordo. Essa aí está meio esquisita. E eles iam muito pela percepção deles com relação à experiência que eles tinham e também viam a cor do alimento e a cor do vinho. Então, nesse caso aqui, a gente já começa melhorando a aparência. Que é um vinho branco vai harmonizar muito melhor com uma comida branca, que é um peixe branco. Ele é mais leve, não tem molho. O tempero é sal e pimenta. E o vinho e o peixe vão se dar muito bem. Um vinho branco. Nesse caso aqui, é um sauvignon blanc. Já nesse lado, que eu coloquei a taça certa agora, carne com mais condimento. A gente usa um tempero à base de chimichurri seco, com sal e pimenta. E tem ainda queijo parmesão gratinado. Então, esse vinho vai muito bem com essa comida. A cor da carne é mais escura do que essa. Então, a cor do alimento acaba harmonizando com a cor do vinho. Mas hoje eu recebi uma mensagem e gostei muito do que eu li. Porque a gente que trabalha com vinho, o tempo todo, passa pela nossa cabeça assim, será que essa harmonização dá? Passei em frente a uma feira, tinha pastel, queria comer um pastel. Que vinho que vai bem com o pastel. A gente fica perguntando o tempo todo, pensando nisso o tempo todo. Mas eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp que eu gostei muito. E a pessoa escrevia o seguinte, e eu vou transformar na primeira pessoa que sou eu. Quando eu como um doce de leite aviação com um pedaço de queijo de Minas, eu vou lembrar do sítio do meu pai. Porque lá, no sítio do meu pai, tinha uma pessoa que fazia doce de leite com leite dali da fazenda e fazia um queijo. Enquanto ele estava fresco, a gente comia. Depois ele ficava curado e a gente comia cortando em pedaços com café. Então, isso me remete a essa... Quando eu como isso, esse doce de leite com queijo de Minas, eu volto lá para a fazenda do meu pai, para o sítio do meu pai. Eu devia ter que ter uns 10 anos de idade. Então, preste atenção nisso. Não é nem olfativa e nem gustativa essa minha memória. Tem um filme chamado Nas Profundezas do Mar Sem Fim, que a mulher perde o filho. Ela vai para uma loja de departamento com três filhos e, de repente, um some. E some por muitos anos. Depois de um tempo, esse filho que sumiu volta para a casa dela, sem ninguém saber quem era um ou quem era outro. Só a mãe desconfiava. E ele vai brincar com o irmão mais velho no quarto e ele entra num baú, um baú de cedro. Ele entrou num baú para se esconder. Quando ele saiu, a memória dele voltou. Ele falou, pô, eu já vim nesse lugar, eu já entrei nesse baú. Então, de novo, ele lembrou. Outra coisa. Quando a gente come um sorvete Chicabon. Eu tomo um sorvete Chicabon de palito. Eu vou para a praia. A minha lembrança vai para a praia. A minha imaginação me remete, me leva para a praia. Ou quando eu passo perto de um bosque, aqui em São Paulo, e sinto aquele frescor, aquele aroma. Eu lembro quando eu passava em frente ao bosque de Marília. E a gente, naquela época, passava de bicicleta. Era uma baixada. E na baixada era mais fresco. E o ar, os aromas vinham para a gente. Isso é chamado de memória afetiva. E é muito importante você se lembrar disso. E você só vai ter memória afetiva com o vinho, com os alimentos, se você degustar, prestar atenção naquilo que você está fazendo. E quando vier essa imagem, ou essa lembrança, preste atenção naquilo que você está comendo. Por que você lembrou? Que aroma que o vinho te trouxe? Então, para resumir essa mensagem que eu recebi, ele ensinou uma coisa muito bacana. Que eu vou incorporar no meu dia a dia e vou também divulgar para as pessoas que me seguem no canal. Não é hora de eu jantar ainda. Porque a gente toma vinho sempre no nosso jantar. Aqui eu tenho peixe e aqui eu tenho a carne. Na mensagem que eu estava descrevendo para vocês, ele ensinou uma coisa que eu achei genial. Pega um pedacinho do peixe, no caso aqui, com os complementos, põe na boca, come, engole. Um pouquinho d'água, toma. E toma um vinho branco. Ótimo. Faça isso de novo com o peixe. Um pouquinho de cada, põe na boca, engole. E agora, não beba água, beba direto o vinho. No caso aqui, o vinho branco. E veja qual é a sensação que você tem. Faça a mesma coisa desse lado de cá. Um pedacinho de carne com batata e o queijo parmesão. Come, engula, tome um pouquinho d'água e tome o vinho. Faça de novo. Um bocado de cada, na boca, mastigar, prestar atenção, engolir. E depois tomar o vinho. E veja o que te agradou. Veja se essa harmonização, que é uma harmonização clássica, te agradou. Agora, eu proponho você fazer o contrário. Nossa! Peixe com vinho tinto? Carne com vinho branco? Faça essa experiência. Come um bocadinho desse prato. Lave a boca com água, tome o vinho branco. E faça de novo, sem tomar a água. Te agradou? É isso aí. E faça a mesma coisa desse lado. Veja o que mais te agrada. Para mim, agrada mais essa harmonização. Mais clássica. Bem, não vou me estender muito mais, não. Mas como eu passei hoje na frente de uma feira e fiquei com vontade de comer um pastel de feira, que vinho que eu harmonizaria com o pastel. Então vamos pensar que é um pastel de pizza, que só tem aqui em São Paulo. Tomate, orégano e mussarela. Com a massa fritinha, bem sequinho, eu vou comer aquele pastel crocante. Sem dúvida, eu tomaria um belo espumante, bruto, branco ou rosé. Talvez o método tradicional. Mas um pastel de feira não precisa exagerar. Eu tomaria um método Charmant. Qualquer hora eu vou falar do método Charmant. Pastel de feira com recheio de tomate, orégano e mussarela. Uma bela taça de um espumante, bruto, branco ou rosé. Espero que vocês tenham gostado. Porque a gente vai partir agora, para futuros vídeos, coisas mais práticas do dia a dia. Ok? A gente se vê num próximo vídeo.